Olá, Bernaticus! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha e eu resolvi selecionar 4 produtinhos do Meu Liso pra trazer pra vocês, tá? Contar um pouquinho da minha experiência. Eu tô usando o Escondação Online, tô gostando muito do resultado do cabelo. E o primeiro produto da linha do Meu Liso, que eu trago pra vocês, é esse daqui, muito mais longo, tá? Ela é uma máscara de hidratação que contém proteína da soja, provitamina B5 e creatina. Sem sal, 300 gramas. Ela fala aqui, não corte, recupere. Então, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre esse muito mais longo, vem comigo aí, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, meus amores, vocês viram aí o passo a passo, né? Eu deixei essa máscara de aproximadamente 5 minutos e eu já usei ela umas 3 vezes pra vir aqui e falar com vocês o resultado. Porque a primeira vez que eu achei, eu não gostei muito do resultado não e usei mais 2 vezes pra ter certeza. A primeira vez eu usei 3 minutos, a segunda 5 minutos e a terceira vez 10 minutinhos, tá? E ela fala aqui pra deixar no cabelo de 5 a 10 minutos, certo? Passei hidratação, deixei agir o tempo de pausa, enxaguei, condicionei e finalizei o meu cabelo secando com o secador e coloquei na touca, tá bom? Ela fala aqui que a linha O Meu Liso foi criada especialmente para atender as lisas, sejam elas de cabelos naturais, alisados ou relaxados, tá? O meu liso muito mais longo, garante cabelos longos e saudáveis, máscara de hidratação, garante super hidratação, fortalece os fios, combate contra as pontas duplas, deixando o cabelo mais resistente, proporcionando força, brilho, maciez para o seu liso, longo e saudável. Produto vegano, tá? Eles falam aqui que ele contém proteína da soja, provitamina B5 e creatina. É uma máscara branca e parece, a máscara da Salon Line, ela é uma máscara um pouco oleosa, é isso que eu sinto quando eu uso. E o legal dessa máscara, que ela é uma máscara desembaraçante. Então, quando você vai passando no cabelo, você vai sentindo que o cabelo vai desmaiando e desembaraçando. Gente, o resultado é esse aqui, ó. Cabelo muito mais brilhoso, sedoso, bem alinhado. E para que tenha o cabelo quimicamente alisado, eu vou tentar virar para vocês, eu ia virar do lado errado. Aí vocês vão ver como é que está o cabelo atrás? Olha isso. Olha o brilho do cabelo. Eu estou, mano, usar os produtos da linha do meu liso da Salon Line, tá? Para a gente que tem o cabelo aí quimicamente alisado, geralmente eu opito por produtos que ajudam a deixar o cabelo mais alisado ainda. Um cabelo mais alinhado. Daqueles produtos que dão um efeito de cabelo liso, mas que na próxima lavagem vai usar, tá? Esses produtos da linha do meu liso, eu indico para as meninas que fazem progressiva, fazem botox, tá? Porque vai ajudar a deixar o cabelo mais alinhado aí, né? E olha. Olha o brilho. Que dá o cabelo super leve, super macio. Eu achei que ela fez uma hidroidratação, porque além de hidratar os fios, ela também nutriu, tá? Fora o cheirinho que deixa no cabelo. Essa linha meu liso, ela é composta de shampoo, condicionador e máscara, tá? E você acha em qualquer supermercado, em qualquer loja de cosméticos. Essa máscara aqui, se eu não me engano, eu paguei R$14,90 nela, tá? O shampoo e o condicionador ficam nessa mesma base. Poderia comprar o kit? Poderia. Mas como eu selecionei quatro máscaras do meu liso para testar e trazer para vocês, eu não comprei o shampoo e nem o condicionador, né? Então, essa aqui é a primeira máscara que eu trago para vocês do meu liso. Isso é da Salon Line. Gostei muito do resultado que fez no meu cabelo. Eu amei, tá? E sempre quando as meninas vêm aqui no salão e me perguntam, Lili, qual é a máscara que eu posso usar no meu cabelo para estar hidratando, né? E tudo. Eu sempre indico o kit do meu liso da Salon Line. Porque eu sei que ele vai ajudar aí a manter o cabelo mais alinhadinho e bem hidratado, tá? Vocês já usaram esse muito mais longo do meu liso da Salon Line? Se vocês usaram, deixa aqui nos comentários que eu quero saber aí a opinião de vocês, tá? Então, é isso aí. Mais um vídeo. Não se esquece de se inscrever, dar like, ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau!